Acabou de ser anunciado o AYN Loki, o sucessor do Odin. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a potência dele, o preço e uma possível data de lançamento. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos assistir aqui rapidinho o trailer oficial do Loki. O título do vídeo é Vocês Não Viram Nada Ainda. Eu achei muito, muito irado com o teaser. É bem minimalista, fazer só o console vibrando ali e essa cena final do Odin transitando para um Loki. Eu acho que é uma clara referência a essa cena do filme. E aí você já deve estar se perguntando, mas e aí, Vitor, quanto que ele custa? Bem, no final do trailer aparece essa frase. O Windows portátil mais barato já criado. Sem dúvida ele vai ser mais barato do que um Steam Deck e provavelmente até mais barato do que o Umbernic win 600. Isso que eles estão afirmando é algo grande, sabe? Falar que o nosso vai ser o mais barato e cumprir com essa promessa me deixa bem animado. Para quem não sabe, o AY-AN Odin é o melhor console que eu já tive. Eu sei que ele é caro, vale mais a pena sim pegar um smartphone, montar ali, mas não se compara a pegada dele, a qualidade de construção. Ele tem ventilação ativa, perfeitinho em todos os sentidos. E eu tenho certeza que eles só vão melhorar na hora de fazer um PC portátil. Agora vamos falar um pouco sobre a potência do Loki. A marca AY-N não se pronunciou, não falou nada sobre a potência dele. Porém, o youtuber Takiudon, que a gente sempre fala aqui no canal, um grande youtuber de consoles portáteis, ele é parceiro direto da AY-N. E lá no Discord dele, esse usuário chamado Boothman The Wise comentou Ah, que pena, né? A gente não sabe nada ainda. Eu gostaria só de ter um console capaz de jogar jogos de antes de 2015. E o Taki respondeu Você vai estar bem. Provavelmente não vai ser nada para jogar Cyberpunk, nada assim, Mas a gente deve conseguir jogar pelo menos as mesmas coisas que a gente já viu o Win 600 rodando. O Win 600 é um PC portátil da Umbernic, que mais ou menos promete ser o mais barato. Eles dizem que vão ser mais barato que o Steam Deck, pelo menos. E a expectativa é que ele fosse o mais barato. A gente saber que talvez a AY-N pode lançar um ainda mais barato é muito, muito interessante. Então esse comentário do Taki nos ajuda a visualizar a possível performance que ele vai ter. Estou deixando aqui na descrição vídeos do Win 600 para você dar uma olhada na performance dele. O que eu acredito que deva ser próximo de equivalente. Eu espero que eu seja errado e a AY-N consiga uma performance muito melhor que o Win 600. E agora vamos falar de data de lançamento. Eu acho que a AY-N está trolando todos nós. Ela postou esse vídeo e todo mundo que assistiu percebeu que no finalzinho dele tem um glitchzinho que acontece ali, bem no final. A gente está tentando entender o que significa isso. A própria AY-N comentou Nós estamos tentando consertar algumas falhas que aconteceram no final do vídeo. Por favor, fique atento. Eu acho que não foram falhas. Eu acho que eles propositalmente fizeram isso para a gente ficar repetindo o vídeo e tentando entender o que está escrito ali. E eu achei uma jogada genial. Ali era para entrar a data. Eu não consigo ler o que está escrito aí, mas a AY-N parece que afirmou que será revelado em alguns dias alguma coisa. Eu tenho uma comunidade no Discord com milhares de retrogamers. Abre aqui a descrição, procura ali o Discord e entra lá, troca ideia com nós. Gostei muito desse finalzinho do vídeo, que ele só transita do Odin para o Loki, porque dá essa impressão que eles vão manter esse acerto de qualidade de construção, esse formato. É um acerto, é muito, muito bom. Eu só quero ver como que a Polkiri vai copiar isso, porque afinal, se você não viu ainda, a Polkiri já está clonando o Odin. Essa daqui é a traseira do X-28. É um futuro console da Polkiri que deve lançar muito em breve, era para ter lançado esse mês agora. Que tem o hardware do X-28s dentro desse corpo. E esse corpo, essa parte de trás, é idêntica, idêntica à parte de trás do Odin. Não é idêntico, 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 mas é muito parecido. Você vê que é uma clara referência. Eles mudaram um pouquinho os formatos, tudo é um pouco mais quadrado no deles. Mas é meio óbvio que eles estão tentando fazer um clone do Odin com o hardware do X-28s. E deve sair por menos de mil reais. O Steam Deck está custando entre 400 e 450 dólares. Então, quando eles falam que vai ser o PC Windows mais barato já criado até agora, Talvez ela crie, igual ela fez no Odin, três opções. O Odin base, Lite e Pro. Assim, o console mais barato deles custava 199 dólares, mas eles tinham também a opção Pro, que era mais caro. Talvez no Loki também tenha Loki, Lite, Pro e base, alguma coisa assim. E essa promessa deles do Windows portátil mais barato do mundo seja só para a versão mais inferior, mais fraquinha. Como falou a YN, em alguns dias a gente deve descobrir. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like. Me conta nos comentários suas previsões sobre esse console portátil. O que você achou do trailer deles? Eu achei uma obra de arte. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho